O Fórum Empresarial é realizado com o intuito de fomentar conhecimento, trocar ideias, momentos importantes para quem participa. Na sua 24ª edição, que começou nesta segunda-feira e segue até a noite desta terça-feira, o economista e assessor de investimento, Leonardo Alonso, trouxe ao público cenários econômicos. O que está acontecendo agora de prático, e existem sim alguns pontos que a gente tem que observar, como o arca-bolso fiscal, a reforma tributária, existe aí um juros ainda alto na economia brasileira, isso tudo traz um desafio, mas ao mesmo tempo, trazendo ali oportunidades, a taxa de desemprego vem caindo, geração de empregos vem sendo dada nos últimos meses, produção industrial subindo, comércio também reaquecendo. Então, assim, apesar de algumas estabilidades, eu trouxe os pontos aqui para ficar atento, mas também algumas coisas positivas que o empresário possa se ligar e também tomar decisões com relação a isso. O diretor executivo, Aldair Machado, abordou o tema empreendedorismo. Empreender no Brasil tem todos esses desafios que a gente vive, não só da política econômica, política internacional, a própria concorrência local, os novos empreendedores que todo dia estão abrindo os seus comércios, as suas indústrias, mas o mais importante do empreendedor é ele poder organizar o seu negócio, é ele conhecer o seu negócio, é ele ter um planejamento de crescimento, uma equipe bem montada, bem treinada, porque isso dá longevidade para os negócios. Então, a minha mensagem foi nessa linha, monte um bom time, prepare o time, faça um planejamento, que eu tenho certeza que você vai ter musculatura para crescer e enfrentar todos esses riscos, essas dificuldades que o mercado sempre praticou e sempre vai praticar, porque isso faz parte da economia de você ter concorrência, de você ter esses desafios. E como é importante prestar atenção na empresa no dia a dia, nos detalhes? Crescer exige muita competência interna primeiro, não tem como você querer crescer no macro, expandir muito o seu negócio se você não desenvolver um time competente para isso, porque o crescimento da sua empresa vai exigir um crescimento do time, dos conhecimentos que esse seu time tem, por isso que o desenvolvimento, investir na preparação das pessoas é o primeiro passo para você executar um plano de crescimento e poder discutir o macro, porque até para você sentar em uma mesa e discutir o macro, como eu cresço, como eu faço parcerias, como eu faço associações, consórcios, como eu consigo dobrar de tamanho ou me associar com alguém, exige uma competência interna que o empresário não tem sozinho, ele depende de um time. O Fórum Empresarial é realizado anualmente. É de muita importância para todo empresariado aqui de São Lourenço do Oeste e região, quando a gente traz grandes palestrantes de renome nacional e até local, para realmente trazer a informação para que os empresários possam ter melhores decisões nos seus negócios e, como todos os palestrantes falam, instigar neles uma melhoria nos seus negócios para começar a ter um próspero negócio para frente. O presidente da CISLO ressalta a importância da entidade. O associativismo em qualquer município é de suma importância. Ele faz com que as empresas se congreguem em um único objetivo, que é de melhorar, de prosperar. E a entidade tenta proporcionar isso, através das palestras, através dos negócios que ela proporciona entre as empresas, para exatamente fazer isso.